Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja gostando e também comentando para que a gente possa ter esse feedback, para que a gente possa estar aprimorando esse trabalho que a gente faz com amor para você. Lembrando-se que estamos aí na fase final das inscrições para o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que é um congresso que eu faço a cada dois anos com o objetivo de despertar em você o seu potencial de autocura, a sua capacidade de se prevenir das doenças ao invés de adoecer frequentemente, que é o que acontece com a maioria das pessoas. É só se inscrever aí na descrição do vídeo, também no nosso podcast, tem lá o link para que você possa se inscrever e acompanhar esse conteúdo imperdível. Mas vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, uma postura de humildade nos coloca no caminho do constante aprendizado. Evite se colocar num pedestal. O que você está vendo agora é apenas um contexto que alcança o seu olhar. Novos olhares através de novas lentes poderão te levar a insuspeitáveis novos contextos. Olha gente, eu gosto muito daquela máxima do Sócrates. Eu só sei que nada sei. Então a humildade nos coloca numa condição de eterno aprendiz. Então eu sou uma pessoa que me considera um eterno aprendiz. Até hoje eu estudo diariamente. Estou sempre em busca de novos conhecimentos. Estou sempre aberto a novas percepções, a novas realidades para ampliar o meu olhar. Para investigar. O que eu oriento com muita propriedade para as pessoas, para os meus alunos do curso deu um salto quântico na mente, é que se coloque sempre num papel de investigador de si mesmo. Coloque sempre num papel de cientista de si mesmo. Ou seja, você não precisa acreditar no que eu estou falando, quem quer que seja que está falando. Mas você nunca vai poder saber se isso faz sentido se você não põe em prática. E o cientista é uma pessoa que está acima dos preconceitos. Está acima dos julgamentos. Porque ele precisa experimentar. Ele precisa investigar. Ele não precisa dizer a princípio se é certo ou errado. Mas se ele é um cientista, ele tem que investigar. Sem preconceito algum. Então esse é o trabalho que a gente vem fazendo para que você se transforme também num cientista de você mesmo. Para que você tenha a humildade de reconhecer que o contexto que você está vivendo agora é apenas um contexto, mas não é o melhor, não é o pior e que você pode estar sempre aprimorando se você estiver aberto, se você estiver aberta a novas possibilidades. Então pense sobre isso, abra-se para o novo, que certamente você pode, dentro dessa abertura, pode encontrar coisas, conhecimentos novos, aprendizados novos, experiências novas que vai lhe colocar um novo patamar. E uma dessas oportunidades é o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que eu realizo a cada dois anos. Nós estamos na fase final de inscrição para que você possa adquirir conhecimentos com esse potencial de autocura, de transformação e de levar você para um novo nível de possibilidades. Um grande abraço. Deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam usufruir desse conteúdo. Um grande abraço. Amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável, que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Laí Ribeiro, o doutor Djalma Marques, com o André Lima, o doutor Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau.